Fala galera, eu estou aqui para agradecer a todo mundo que participou do nosso programa de treinamento de implantes secundários e fixação de lentes intraoculares, o Out of the Bag, desse ano que foi um sucesso. Em especial ao nosso Hands On, que foi feito em São Paulo no final do ano, que foi um evento fantástico. E respondendo a várias perguntas, eu estou aqui hoje para especializar o lançamento da próxima turma, que será no dia 16 de janeiro de 2024. Quem quer saber mais informações sobre isso, é só clicar no link da Bill e vocês terão acesso à lista de espera e tudo mais. Então a gente se fala, Alas de Bag, segunda turma, 16 de janeiro de 2024.